E mais um dos capítulos, mais um dos capítulos dos grind meus amigos, eu entrei aqui no esgoto grindando de boa aqui, tava sozinho, e aí eu cheguei no esgoto que tem essa porta, eu não tinha visto ainda, talvez seja uma coisa nova né, e provável que eu não vou ver isso na história então, vou gravar aqui nosso grind, se der certo aqui, ou sozinho né, não sei se vai dar, provavelmente vai dar, vamos ver até onde vai né. O Gamesh mandou eu não atirar nas raiz, não sei nem que raiz é essa, Gamesh, mas tá bom, por que eu não posso atirar nas raiz, o bom de você estar sozinho é que você mata os bichos de uma lapada né, dá mais 20 armas, tem que acertar pra matar né, Beleza Aí não né, aí não Eita, que isso, que isso Caraca, é o boloto master véi ó, que doido Que doidera é essa aqui É que ele tem ponto fraco mano Tem, tem no queixo ó E facinho ó Que doido Tinha visto esse bicho ainda não Hi 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 Boa limpeza Ah galera, peguei um anel aqui, nossa, tenho que mostrar pra vocês, olha só esse anel, acabei de pegar aqui na cidade mesmo Grinalda reserva Ficar sem munição é que nem ficar sem ar Então camarada, respira fundo e cata logo um montão de bala, aumenta a reserva de munição máxima pra 50% Aí tá bom demais hein Se atirar nas raízes tu deixa de pegar um item com o cutis, se passar por aí, de novo tu atira nas raízes Ah então não é pra me atirar, vamos pegar um item né, beleza Eu não sei nem que raiz é essa, mas beleza Opa Voltarei aquela ali, é isso daí? Peraí, peraí, vamos com calma Isso daqui é uma raiz mano? Que putaria é essa aqui véi? Caraca que putaria é essa daqui brother? Meu Deus, eu não posso atirar nisso aqui não né Caraca que doido hein véi, que é isso aqui mano Isso aqui não é boss não né Quer um boss? Tem uma raiz mano, se tivesse falado coração Não atira no coração, beleza entendi Mano dá muita vontade de atirar nisso aqui, vou falar a verdade Porra essa, olha só Caraca, muito louco hein véi, que título total isso aqui Se tu atirar na próxima tu não atira Entendi, não eu acho que eu vou, eu acho que eu vou deixar pra atirar Eu acho que eu não vou atirar Entendi, eu entendi É que são dois itens né Um item sem atirar e outro sem atirar Um atirando e sem atirar, entendi Beleza Que massa véi Esse bicho que é chato hein véi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou comendo também Caraca, mas mais 20 está massa, viu Olha um tomo aqui Olha, tem outra raiz lá Beleza, deixa eu botar aqui Botar de novo aqui em catador Pegar mais, né Estou precisando de dinheiro muito, velho Uma coisa aqui Opa Ah, cheguei do outro lado Caraca, olha ali Caraca, que doido, velho Não tinha visto esse esgoto ainda não Muito massa, viu Esse jogo aqui é muito bonito Calma aí, vamos com calma Aqui, pera aí Eu já vim aqui todinho, beleza Está para cá Massa demais, hein Olha, tem um cara ali Que doido Ah, mano Esses cultistas É tipo os caras que adoram essas árvores, né É, velho Ah, é assim Eu quero comungar aqui É um cultista E o que nós fizemos? Apenas devolviam formas mais finais de murder. É o turno da Ruta agora. Eles vão limpar esse mundo da nossa filha e levar os que são validos com eles para o futuro. Ops. Você me confundiu? Eu vejo. Aqui, pegue isso. Veja o que a Ruta oferece para aqueles que servem a sua causa. Eu ouço você. Você ouve? Você poderia ser escolhido, você sabe? Eu ouço você. Você ouve? Aumenta a velocidade de corpo a corpo em 15%, massa. Para build com corpo a corpo, né? A raiz é muito rápida. Faça o que for necessário para ser mais rápido. Doideira. Irado. Não tinha visto esse canto ainda. Beleza Elvis, brigadão aí mano. Obrigado pela presença e por estar acompanhando aí a live. Boa noite aí mano. É nóis. Agradeço aí. Irrado viu. Gostei desse esgoto aqui. Como é o nome desse esgoto mano? Tem um nomezinho não aqui? Tem. Goto novo aí né. Mas ele falou o nome quando entrou. Beleza. Vamos continuar nosso grind então. Se tiver mais alguma coisa interessante. Estarei. Mostrando para vocês. Vamos nessa. Não é o nome só? Eu acho que eu resetei sabe? Eu vou tentar matar as raiz mano. Para ver qual é. Estreito medular. Talvez ele dê viu. Talvez ele dê outra coisa sabe? Falta que vou ter que matar os bichos. Não. Eu encontrei uma árvore branca. Mas eu não gravei aqui para o pessoal. Mas eu não matei ela. Eu queria saber o que tinha que fazer com ela. Porque foi também no modo aventura né. Foi no grind que eu encontrei. Mas como foi rápido eu nem gravei. Eu consegui falar com ela. Mas ele não tem interação saca. Aí tipo. Acabei não fazendo. Não querendo matar ela. Fala nem se ela está aqui nessa parte. Fala de Deus. Quem é o próximo? Não. Falei. Falei. Quem é o próximo? Falei. Quem é o próximo? Eu tô aqui vei Ih morri Matar nunca esse bicho ai Tá doido Eu tô aqui de novo Com essa arma aqui não mato não Deixa ver aqui uma coisa aqui Eu não perdi o anel Isso quer dizer que eu posso pegar o anel Eu acho Vou botar aqui uma parada de fogo Deixa eu botar minha armadura aqui que eu mato Deixa eu ir com essa aqui mesmo É só não levar a hit Ah Com a máscara eu consigo conversar com ela Eu tenho uma máscara vei Eu peguei do malucão lá no meio da história eu vi Entendi Então eu tenho que usar a máscara pra falar com aquela árvore Que massa Vou falar com ela então pra vocês verem aqui Essa gameplay Vamos matar Vamos tentar matar as raiz aqui Foda que as raiz estão As raiz estão protegidas viu vei Parece dar uns calanguinhos lá Muito doido Os Os gorgonzola lá Foda Qualquer coisa eu chamo pra me ajudar aqui depois Porque No esgoto tem muito bicho tá ligado E as vezes é complicado pra mim Deixa eu tirar aqui essa arma pera aí Olha tem essa arma aqui vei Me esquecido ó Top viu Vai ser essa daqui mesmo Tá do dragão Muito boa zona não é mas Tem dano de fogo Acho que deve ser bom Deve ser bom contra as raizes Nada aqui eu limpei mano Mata e conversa Uma de cada vez na ordem que preferi Ah esse é mais de uma árvore branca então Ah esse é mais de uma árvore branca então Como é que ta minha grana aqui? 1700 Vou botar aqui a shotgun mesmo Ah Ah Se você vai fazer no mapa você encontrará mais de uma vez Ah, sim, sim, sim. Mata e conversa. O que tu fala é, tipo, matar e conversar uma vez em cada vez, né? Dei bem shotgun. Eu não botei shotgun. Olha, o cara buffou os bichinhos. Tá de brincadeira. Eita, pô. Quase morri. Ah, isso... Eu pensava que eu tava com uma shotgun, velho. Loucura. Ah, mano. Mano, viajei agora, viu? Deixa eu te ganhar a arma primária, velho. Agora vai, hein? Ah, fica... Ah, volta... Vem! Ah! Ah! Caralho eu não vou conseguir matar esse bicho não velho, é muito bicho Ai caralho, ai caralho É doido impossível Eu vou esperar o U pra poder me ajudar Não da pra matar essa bicha só velho Sozinho no, pelo menos com essa roupa não da não né Eu vou fazer essa bosta, tem que estar com os cachorros aqui mano Vou tentar só mais essa vez Tem que pensar, tem que pensar Ignora o ponto fraco que dá mais dano é esse? É Tem uma aqui que dá mais crítico, deixa eu ver uma coisa aqui Fazer uma aqui, uma build aqui doida Tem uma que dá mais 100% de dano eu acho Aqui ó Ah não, esse daqui é contra Inimigos que não são agressivos Entendi, não é isso não Isso aqui aumenta o dano, esse daqui Reduz o dano, tá esse daqui Esse daqui não valeu não Esse daqui não valeu não Esse daqui não valeu não Esse daqui eu trolei, esse daqui eu trolei Matar o bichinho, eu nunca matei esse bichinho mano Sempre pulo dele Tô Deixa eu ir logo nessas daqui Tem que ir mais perto, né? Engraçado cê... Ah, meu deus Ah! Ah! Por aqui, por aqui é mais perto, sabe? Vamo lá, né, mano? Não sei se vai dar bom, não. Mas... Tentar aqui É doido, dá não, velho. Por cima Tentar aqui Ai... Olha, mano, não dá. É muito bicho Bem, a gente vai continuar quando eu pegar o... Pegar não, quando meu amigo Hugo e Raul ou os dois juntos Vieram aqui ajudar pra gente matar isso aqui Vou deixar salvo aqui É, tô ligado, ele bate bem Mas só que não ia matar nunca aquela árvore ali Aquela árvore ali tem que ter muito dano, viu, velho Lapada mesmo Beleza Continuaremos o grind em breve Eu parei segundos antes de falar assim, ó Olha, eu vou chamar aqui o clã Agora o clã tá aqui Clã é metade É... Então, galera, eu consegui fazer um dos guerreiros entrar aqui Então a gente vai tentar fazer aqui o... né O... O destruição total Pra ver se pega o outro anel Vamos ver, vamos ver se vai dar certo Yano, Yano Yano, pera, pera Tá vendo esse nosso preto no chão? Relógio pelo ídolo redossido Eu nem tenho... Ah, eu peguei talismão do pistoleiro Agora que eu vi, ó Não tinha Eu não peguei contigo ontem, pô Eu não peguei contigo ontem, não sei Ai, foi Nem me liguei, ó Foi Tá vendo isso aqui no chão preto, ó? Ahn O que? O que é que parece? Isso aqui Isso aí parece que é pegar fogo Parece a Black Goo, mano Parece o negócio lá do... do dragão, não Que pega fogo É, exatamente É tipo óleo Ah, pega fogo, será? Eu acho que é óleo Será? Eu não sei É não Tem algum corpo com fogo aí Pera aí, então, pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui, é um coito Velocidade de recarga, não sei o que Essa daqui é regeneração de vigor Eu prefiro essa daqui, por enquanto Calma aí, calma aí Tô pronto, tô pronto O relógio é muito roubado, mano Pode coisar isso Ó, agora vai vim bicho pra caralho, velho Ah, agora vai vim bicho pra caralho, velho Ah, agora vai vim bicho pra caralho Tipo assim, muito Ai, 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 rola, rola Ai meu deus É bom que tuas armas tão focando nela, né Caralho, mas não tá tirando quase nada, velho Ó o dano do HP dela, o HP dela Caralho, ela é o HP dela, velho Eita, vai ser uma longa jornada matar esses dois bichos São dois, velho Cura, ui, cura Ó os bichos, ó os bichos Muito, muito bicho, muito bicho Muito bicho mesmo É muito fácil não, sabe Não dá É bicho, velho Tô dizendo pra você que é muito bicho mesmo Tem que pensar numa parada muito tonta Tu tava tirando vida, né As, as metralhas Por falta da metralha Ela é que tá atacando um negócio, né Não era bom não Era bom atacar os bichos Que os bichos ela mata Deixa eu trocar de arma Deixa eu posicionar Deixa eu posicionar aí outro canto Então Vai, eu vou botar esse daqui, vai Pra poder trocar a arma Pô, tô indignado que Deixa eu trocar só a arma aqui, velho Bota aí o... Não tá matando as bolotas Se eu fosse tu botar era o raio, né não Que pega em todo mundo, logo Hum... Eu achei não muito bom não É porque vem muito bicho, saca Não sei se é melhor Porque tem bicho demais, velho Bota alguma coisa de fogo, pô Porque tá dando de fogo Eu vou botar coisa de fogo aqui Não vou nem ver não Por que que esses caras resolvem jogar no apocalipse, né, mano? É tudo doido Fala igual o Romuinho O Romuinho dá de cara que a gente tá jogando no apocalipse Engraçado Recarrega aqui os mods Tô aqui Chegar level 1000, mano O negócio é chegar level 1000 Chegar level 1000 fica de boa Ah, eu aumentei um level, não foi? Deixa eu ver o que que eu tava botando agora Até me esqueci já Não sei se eram mãos rápidas Até com essa Essa é de gelo A gente vai matar ela com o que? Com... Com uma trombose, é? Vou matar ela com trombose Quente e frio, quente e frio É, mano Será que a gente tem os mods aqui? Deve ter, né? Os mods? Tem Que eles lá Aí, ó Summoner Vai! Vai! Puxa o chato Puxa o chato Puxa o chato Puxa o chato Matei, já É bom matar esse outro botes aqui, ó Caraca, mano, que sorte que eu não morri agora, véi Veio um explosão aqui do meu lado Ah, deu não Essa arma aqui é péssima pra matar bicho Essa de fogo Assim, é boa, né, mas só que Eu só tô com ela pra poder matar o bichão lá, mas Não sei se vale a pena não, véi É porque ela dá dano pro segundo, acho que contra o coração lá vai ser bom Deixa eu tirar essa shotgun aqui, peraí Tá Não, não tem condições Tem que ter shotgun também, bora Vamos limpar logo tudo aqui, não ia ver mais Caralho, sei que eu tô upando rápido aqui nessa parada aqui, véi Foi tu? Foi pro outro lado? Cara, foi pro outro lado O God Eu tô te vendo aqui do outro lado, tá ligado Tipo Eu pego Ah. Cair não, né? Morre não, né? Morre não, né? Ufa! É agora acabou todas as minhas balas da arma aqui. Oh, beleza. Uh, super útil. E aí? Preciso esperar carregar aqui o coisa, cara E aí, como é que é esse aqui, a situation? Fogo Ó o bicho aí, ó Tem um aqui ainda Preciso esperar carregar o mod aqui, cara Tô de boa, agora eu tô... Pera aí, será que Tava tirando dano naquela hora Acho que tava muito pouco, hein, velho Falar com ela aqui, oi Porque eu acho que eles não tavam Não tavam atirando No canto certo, mano Vou botar aqui atrás, ó Vou botar aqui atrás, ó Pra matar os bichos, entendeu É, pra atirar nos bichos, entendeu Tá, tá Eu tô com fogo aqui, eu vou tacar fogo aqui Pode atirar nele, pode atirar nele Vou tacar fogo aqui Tira porra nenhuma isso aqui Ah, é verdade Ah, tô atirando na... Começou a putaria, começou Começou Aí atrás, ó Ai, caramba Ai, caramba Ah, morri, velho Ridiculo, é muito bicho, velho Ficou puto Essas torretas me deixam agoniadozinho Que assim, é muita torreta, tá ligado Não, é muito tiro, tá ligado Tá de bom lota, velho Caralho Não, velho, eu tenho que botar um negócio pra explodir Não sei o que que eu faço com essa porra aqui É muito difícil matar esse bicho Sai correndo, sai, sai correndo Não adianta É muito bicho, velho Tem pelo menos uns 20 Como é que é rematar esse bicho aí, mano Impossível No apocalipse não dá não, mano Sério mesmo, deixa eu dar essa arma aqui É horrível, nunca mais Pior que só tem ela mesmo Secundária, essa daqui Pera aí, meu amiguinho Pera aí, meu amiguinho Senta aqui Senta aqui Pera aí, deixa eu mudar logo aqui Tentar né, vamos tentar né Aí dá bom, uma hora dá bom Se eu matei o dragão A gente consegue fazer qualquer coisa Espírito trabalha aqui Fiscalador não, vontade de viver não Suspeita Não Redução de dano, longo alcance já tá no máximo Ah, é catador que eu tava botando Não era uma das rápidas não Xiii, catador bonzão, hein, velho Que altas grana aqui Ó o bicho, ó, já vem putão Essa minha arma tá mais 20, não mata o cara, mano Um hit Essa arma aqui não mata, mano Isso que eu fico puto Não é não? A bolinha, mano A bolinha você acha que vai matando uma lapada A bicha não morre, mano Mas tem que dar dois tiros com essa arma aqui Aí é foda A bola, a bola, a bola A bola A bola A bola A bola mim Meu deus Parece que eu tô com uma zara pior do que hoje, saco Eu acho que esse tentáculo não vai dar bom? Ele me cura Ah é? Olha esse doidão, a fracasa dele é em baixo, só matar Só que o range do tentáculo ele é muito ruim Bota bem na frente, se for pra atacar Não, eu quero que ele mate os pequenininhos, entendeu? Mas deixa na frente, eu acho que aqui dá mais dano É, eu vou deixar bem aqui assim Ah, já sei, eu tenho essa arma aqui, essa arma aqui deixa lento, tá ligado? Vai que vai, tá bom, vai Pode começar Vai, vai, pode atirar Peraí, peraí Mais um É, vai, vai que tá bom Olha o bicho, olha o bicho Ai meu deus, leve mais surto Fala meu deus, acertei em mim mesmo Meu coração rimbal aqui É, tá dando bom Ai meu deus, mano, olha só um tanto velho Ah, acabou a estamina velho Caralho, ele é muito vivo Mas chefe, porque é muito, tá ligado? É mais do que... É mais do que quando a gente enfrentou o Ent, velho Nem se compara Sem noção Sem noção, ó Essa arma aqui deu um dano bom, velho Deixa eu ficar com ela Cara, essa pequenininha aqui Deixa eu ver, viu Puxei Vai trocar mod aí Dá pra encher o caminho, pô Só vim Que se acha lá no carro, não dá bom, né? Deve deixar ele me matar? Que se acha lá no carro, não dá bom, né? Eu aqui não Eu acho que não precisa matar as duas não, né velho Acho que só uma deve trigar já o cara, tá ligado? Mata um aí e vai pro cara Mata um aí e vai pro cara Crap Tô com a armazona agora que eu vi Tô com a armazona agora que eu vi Tô com a armazona agora que eu vi Tô com a armazona Crap Ih, morri Vai resetar aí? Vou morrer aqui O Bobo tá lendo a estratégia de como ser mais poderoso no Remnant. Foi mal, mano. Eu tava atendendo o Telefonema aqui. Olha aí, eu pensando que o cara tava pensando na estratégia. E agora, meus amigos, vamos tentar pegar. Matar as raízes, né? A gente já tentou umas 4 vezes aqui, mas não deu bom. Quer dizer, o Bobo tá mudando os... Vai mudar o mod? Esse tentáculo aí eu não gostei não. Tem que ser outra coisa, tem que ser raios. Ele dá muito dano, mano. Tá, ele matou várias bolinhas. Mas... Ué, bolinha é demais, hein, velho. Aí. Pô, esse tiro aí. Negócio é raios. Raiden. Ah, meu Deus. Estriguei o cara. Puta. Tinha outra, velho. Ah, bolinha do cão. Tem duas bolinhas aí. Tira o saco. Ele jogou a bolinha, eu morri pra outra bolinha que eu não tinha visto. A bolinha aí. O cara, será possível que eu vou ter que fazer aqui uma certa... O Hugo, tem que ter estratégia sabe de quê? É assim, ó. Eu fico dando dano e tu fica correndo com aquele anel que chama. Aí, ó. Matou. O que? O Zentaco matou o bicho. Não, diga assim. Tu... Tu bota aquele anel que chama, aí tu sai correndo, mano. É, melhor a gente matar aquele outro cara ali, mano. Que cara? O Dali. O quê? Ah, o boss, né? Ah. Esqueci, ó. Tata logo os bichinhos. Antes que ele... O bicho atrás de ti. Vou hitkill dele aí. Esse daí é putaria. Do gatinha. Espera carregar meu negócio aqui. Sim, tu bota o mod. O anel que chama a atenção. Aí tu sai correndo, mano. Não, mas não adianta. Não adianta. Ele fica spawnando o bicho. Na falha de tudo. Não sei o que eu faço, não. Eu tô conhecido chamado Grinalda Reserva, ó. Bonzão, viu? Ok. Grinalda Reserva. Você ganha 50% mais de... De bala. Das duas armas. Viradíssimo, viu? Ah, não sei qual é, sei qual é. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, mano. Desativa o dano de ponto fraco. Aumenta o crítico em 15%. E dá dano crítico em 25%. Vou botar esse daqui e o outro que não tem ponto fraco mesmo, né? Ou tem? Tem não, né? Ele é todo um ponto fraco, né? Pelo que eu entendi. O dano é vermelho. Ah, é o dano é vermelho? É. Hum, então não vou botar, não. Hum, dano que eu pôr a cor, vou aumentar de 15%. Acho que já dá pra ir, já. Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar. Ó, confere 100% de dano crítico contra inimigos não agressivos. Será que ele não é agressivo, né? Ah, eu não posso te afirmar. Pois é, vamos ver. Geralmente ele não ataca, entendeu? Então. Pois é, mas eu não sei se funciona, né? Pode mandar bala aí. Ó, eu tô tirando 2 mil e pouco. O risco do crítico. Eu tô tirando um dano da porra aqui, viu? Mas se você aguentasse um pouquinho, eu conseguia matar. Agora ficou bom esse tentáculo aqui, viu? A lavada que eu tô dando aqui tá matando. E o... E o... Agora deu bom. Você acaba nas balas. Aqui tem. Vou morrer. Vou dar bala, filho. Vou morrer, vou morrer. Ó, o objetivo bem sucedido. Acho que agora foi, viu? Tô bom, hein? É porque o tentáculo aqui, ele fica soltando o raio o tempo todo aqui, entendeu? Não, e o negócio é que ele ficou me defendendo, saca? Eu fiquei... Eu fuzilei o bicho aqui com essa arma aqui, viu? Com essa... Nossa. A do boss. A do doente. Beleza, vamos por outro. Quer dizer, vamos primeiro no cara, porque se o cara tiver com raiva, aí é só matar ele, saca? Aí pelo menos evita matar o outro tentáculo. Mas se bem que dá uma XP aqui, viu? Também. Deixa eu ver se eu ganho um pontinho. Pontinho. E aí, mas esse pontinho do... Do catador é bom, viu? O cara ganhou uma certa catada aqui. Uma certa catada aqui. Uma certa... Uma certa grana. Caraca, quase não matou o bicho. Foi trash, viu? É, o cara tá inimigo já. Pode ir. A pessoa, a gente ataca ele, aí a outra bicho começa a sumôr no bichinho. Posso? Pera aí. Posso atacar ele já? Pode. Só um minuto. O bicho aqui é... Ficou uma zoada. Mate o cutista da raiz. Caralho, quase matou, velho. Meu Deus. Tá matou? Não caiu, não. Ah, ganhamos. Espinhos traçados. Eu ganhei, né? Pelo menos. Eu acho que eu já tinha. Deixa eu ver aqui. É Brine and Thorns, né? É o que dá crítico. É, esse é o que dá crítico. Depois eu já tinha esse aí já. Deixa eu ver. Aqui é... Aumenta a chance de crítico em 10%, recebe mais 10% por 10 segundos após matar o inimigo. Massa. Será que a gente ativou lá o outro bicho, hein? Vamos ver. Ah, irado. Então a gente conseguiu os dois anéis aqui, né? Pelo menos eu consegui. Ou eu não tinha conseguido o primeiro. Aqui dessa parte. Quer matar a outra lá pra ver se dá pra matar? Se não matar, vai sair. Agora tem que esperar carregar os dois tentáculos. Tô quase morto aqui. Tá aqui a bicha ainda. Aqui ela dá uma XPzinha, né? Tem que só esperar os tentáculos carregarem. Não, de boa. Vamos botar aí. Agora eu só tô com 9 balas, viu, véi? Mas vai dropar, né? Usa a caixinha de bala, pô. Tô sem, mano. Você é penoso. Eu vendi, mano. Não vende a caixinha de bala, não, mano. Mas é sem cotinho. Sem cotinho. Não vale, não vende a caixa de bala. Esse cara, mano. Só falar, hein? Não, tem que carregar dois, 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 dois ciclos aqui, mano. Só falar, só falar. Tem que carregar dois ciclos aqui, mano. Vai demorar um pouquinho. Só falar. Eu tô triste, cara, que a gente fez o dragão lá e... No modo Hard, no modo Nightmare. Na verdade, era Hardcore, mano. Foi troll isso aí, sério mesmo. Falta de leitura, hein, mano. Falta de leitura. Foi... Falta de leitura? My bad, my bad. E eu, mano, Hardcore. Matei ele no Hardcore. Matei não, matei no Nightmare. Pelo amor de Deus, velho. É só falar, é só falar. Calma, demora. É um minuto pra carregar. É só falar, é só falar. Beleza. Vou tomar até uma porção oleada precisando. Deixa eu ver o que é que tem de bom aqui. Ah, assim, deixa eu abrir essa bolsa do sobrevivente que desde o começo eu acho que eu devia ter aberto e não abria. Eu quero que caia nela também. Ele tem três elixir de esclarecimento, uma caixa de munição, dois tônicos oleados, três bandagens. Pronto, resolveu. Tá bom, uma caixa de munição, tudo o que tu queria. É, verdade. Abri aqui, peguei os itens. Elixir do esclarecimento. Aumenta a vida máxima em 25%, velho. Tá bom. Por dois minutos. É o que mostra. Só. Vida máxima? Aham. 25%. Aqui vale muita grana, hein, pra vender. Aqui o meu é a experiência, mano. Elixir do esclarecimento. Elixir of enlightenment. É a mesma coisa, em crescerna de experiência em 25%. Por duas horas. Aqui é a vida máxima. Tá errado. Alguma coisa tá errado. Sério? É o azul? É. É a mesma coisa. É o mesmo. É o da esperinha, esse aqui. É. Vou usar a caixa de munição, mas não arredar, não. Tô com duas daqui. Tá no ponto, já? Carregou, carregou. Pera aí, pera aí. Pode meter bala aí. Calma, calma, calma. Vai. O passeio teve o ultrábio, cara. Todo mundo está bem? Se tiver o tentáculo já bota, hein? Quase, tá quase. Esse aqui foi a estratégia, viu, velho? Tentáculo é o cão. A gente vai entrar na party? Olha, olha, se quiser. Bem que o Raul vai entrar agora, né? Enquanto nós estamos no grade, vai entrar. Bem, e é isso daí. Nós matamos os bichos, pegamos um anel e vamos continuar nosso grind. Qualquer coisa a gente volta aí pra... Pra mostrar alguma coisa que a gente pegou nova, né? Vamos lá. Eu acho que nesse mapa tem a árvore branca, então a gente vai tentar falar com ela e depois matar ela. Igual que a gente fez aqui pra pegar, talvez, dois anéis ou o que seja. Vamos nessa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.